Oi gente, eu sou a Verônica Souza e estou aqui mais uma vez. Hoje para a gente fazer um preparado, uma receita muito simples, porém que dá dor de cabeça em muitas donas de casa. Porque elas não conseguem tirar a acidez do molho de tomate. Aqui a gente vai fazer um preparo bem simples e muito saboroso que não tem nenhuma acidez. E o que a gente vai precisar para fazer esse molho de tomate? Nós vamos precisar de tomates colorau de boa qualidade, cheiro verde, que a gente diz que é salsinha e cebolinha juntos, pimentão, folha de louro verde, eu gosto bastante de usar folha de louro verde, azeite, sal rosa, cebola e água. E uma panela com fogão. Daí a gente vai fazer um molho maravilhoso. Agora nós vamos seguir para os passos dessa receita. Primeiro nós vamos na panela acrescentar um fiozinho de azeite, bem pouquinho. Fiozinho mesmo. E vamos colocar aqui a nossa cebola. Se você gosta mais de cebola, você coloca mais cebola. Se você gosta menos, menos cebola. Não vai interferir no sabor do molho de tomate. Agora, tem muitas pessoas que não gostam de usar cebola, então você pode colocar uma quantidade menor. Daí aqui a gente não vai fritar essa cebola nesse azeite. A gente vai colocar, nós vamos misturar aqui simplesmente na nossa panelinha e vamos deixar dar uma chiada. Quando começar a chiar, aí então a gente vem colocando os outros ingredientes. Tá bom? Então, muitas pessoas me perguntam, os alunos me perguntam, mas Verônica, é um pimentão inteiro numa receita? O pimentão, geralmente, muitas pessoas sentem que ele é indigesto. Elas se sentem mal depois de consumir o pimentão picadinho na íntegra, né? Então a gente faz o quê? O pimentão a gente coloca uma bandinha apenas para dar um sabor e aromatizar esse molho. Isso eu não aprendi em nenhum curso, não aprendi fora de casa. Eu aprendi com a minha mãe. Segredinho caseiro, familiar. Aí colocamos aqui a nossa cebolinha, colocamos o nosso pimentão. Aí a gente segue, então, para o tomate. Você vai ver que no link aí abaixo da receita vai ter todos os ingredientes. Isso aqui eu estou fazendo pela quantidade que eu tenho aqui de tomate. Eu vou usando, mas você pode seguir pela medida ou dobrar de acordo com o prato que você vai preparar. Tá bom? Então a gente acrescentou ali o tomate, já começou a chiar. A gente vem aqui com a nossa salsinha e cebolinha. Eu gosto bastante de salsinha e cebolinha. Então aqui eu vou colocar umas três colheres aproximadamente. Vamos colocar. Eu gosto muito de utilizar colorau. Eu gosto bastante. Então aqui eu vou colocar duas colheres nessa receita de colorau. Assim que eu coloco o colorau, eu já venho com um pouquinho de água para poder dissolver esse colorau na panela, aqui junto com o calor da panela. Aí a gente vai mexendo até dissolver esse colorau aqui na panela. O pimentão tá aqui, muitas pessoas dizem que ele atrapalha, mas ele não atrapalha não. Depois o sabor desse molho compensa qualquer sacrifício com pimentão desse tamanho. Porque é maravilhoso. E a gente não pode esquecer das nossas folhinhas de louro. Também temperinho de família, da vovó e da mamãe. Modéstia à parte, minha família, minha mãe e minhas tias cozinham muito bem. E o tempero dela sempre vai um louro. Minha mãe sempre teve hábito de colocar um pimentão inteiro. E a gente acrescenta um pouquinho mais de água. Por mais que esse tomate vá soltar um pouco mais de líquido aqui, a gente coloca para ele ficar num tempo certo aqui de coxão. Vamos colocar então o nosso salzinho rosa, sal do Himalaia. Sal rosa do Himalaia. Vocês perceberam que aqui a gente não precisou usar açúcar, muito menos cenoura. E o sabor vai ficar maravilhoso. A gente vai deixar aqui um tempinho na coxão agora. Vamos fechar a tampinha. E já já a gente volta. Você deixa ele aqui na coxão, então em fogo baixo. Até que apure o sabor de todos os temperos. Nossa, mas esse molho eu vou falar para você, cara. Espetáculo. E você não precisa cozinhar muito, sabe? Se a pessoa quiser bater no liquidificador, se a pessoa quiser bater no liquidificador, ela pode bater. Eu gosto de usar ele assim, com uns pedacinhos de tomate, porque fica fantástico. Nosso pai é muito bom. Aqui ele já começou a ferver, já incorporou. Está um molho já perfeito. E como eu quero usar esse molho para fazer uma lasanha, ele já está pronto. Nesse momento, o nosso molho super rápido e super saboroso, já finalizou, já está pronto. E como eu disse antes, eu quero usar ele para fazer uma lasanha. Porque a nossa proposta, o nosso desafio é preparar para a ceia de Natal um prato principal que tenha a aparência, que seja saboroso e vegano saudável, sem derivado de animais. Então aqui está o nosso molho. Agora o que a gente vai fazer? Agora nós vamos retirar o pimentão que ficou aqui para liberar o sabor. Opa! Sem fazer arte. As folhinhas de louro também. E vou transpassar aqui para vocês da panela para um recipiente bem legal, bem bonito, para vocês verem a textura e a coloração desse molho e o sabor. Então ninguém acredita. A gente pode finalizar. A gente pode finalizar com cheiro verde, salsinha e está prontinho. Se você tivesse uma massa, você poderia cozinhar essa massa al dente, colocar ela aqui, você poderia servir perfeitamente. Mas nesse aqui a gente vai fazer uma lasanha super especial. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!